Hello pessoas do MangaNal, estamos aqui para mais um vídeo de Iceberg Recentemente eu soltei o Iceberg sobre as novelas da Globo que viraram fragmentos, né? Divididas em 4 vídeos, cada vídeo sendo uma faixa, faixa das 6, faixa das 7, faixa das 8 e faixa das 10 E no ano passado também soltei o Iceberg das novelas e o Iceberg de Lost Mídias Brasileiras, Mídias Obscuras lá E aí pensando nisso eu decidi trazer uma parte 2 daquele Iceberg sobre novelas Só que assim, é uma parte 2, mas começa a partir da camada 1 de novo, começa tipo camada 1 normal Não vou continuar da camada que parou lá não Porque quando eu vim adaptar o vídeo de Iceberg de novelas para o Twitter em formato de thread Porque pra quem não sabe eu faço threads lá no Twitter, inclusive vai passar minhas redes sociais aí Eu comecei a fazer mais partes lá no Twitter, eu ia dividindo parte 1, parte 2, parte 3 E fui trazendo mais curiosidades de novelas e fui montando mais partes E aí eu decidi juntar todas elas e trazer a parte 2 aqui no YouTube Então, sem mais enrolações aí, se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, ativem o sininho E vamos conhecer agora mais obscuridades das novelas Vamos começar aqui falando de novelas sem finais Então, aqui eu trago a novela Como Salvar Meu Casamento Que essa novela conseguiu salvar tudo, menos a própria novela A trama da extinta TV Tupi foi abalada pela falência da emissora Foi o mesmo caso de Brida Que agora eu não lembro se eu comentei na outra parte Provavelmente eu comentei sobre Brida lá Se eu não tiver comentado, eu trago numa próxima Porque não está aqui nesse roteiro, mas depois eu confirmo lá Protagonizada por Nisette Bruno e Adriano Reis A novela estava em sua reta final quando iniciou-se o caos na Tupi Sem novas gravações por conta da greve de funcionários O último capítulo exibido foi o 140 e não justificaram o fim da história Simplesmente a Tupi passou a reprisar essa mesma novela dias depois Tipo, a partir do capítulo 140, começou do começo É igual a grade do canal Viva com programas de humor A grande família já acabou 70 vezes e eles estão reprisando do começo Como se ninguém fosse perceber, mas é sobre isso Dias depois, os equipamentos da TV Tupi foram lacrados E a emissora foi extinta O Conde Zebra, né, foi uma novela de 1973 Também da Tupi Só que a trama foi vítima do inesperado anúncio Do agravamento do estado de saúde de seu protagonista O Telo Zelone, que era o protagonista da trama Descobriu um tumor no cérebro enquanto fazia a novela E teve uma piora rápida A TV Tupi decidiu interromper a novela sem um desfecho 24 horas depois da interrupção Com o anúncio da piora de saúde e tudo mais O Telo Zelone teve sua morte anunciada Além de deixar um buraco na programação Por conta da retirada da novela do ar O ator também deixou lacunas nas manhãs de domingos da TV Tupi Onde ele era responsável por apresentar um programa de culinária Ou seja, ele trabalhava em dobro na emissora Ele fazia um programa de culinária no domingo Fazia a novela todo santo dia E aí acabou falecendo Aí o programa, pelo que eu me lembro E depois acho que chegaram a substituir por um tempo E depois o programa encerrou Ou se já encerrou de uma vez já com a morte dele Mas a novela também acabou ali Então não teve o que fazer Ai gente, esse tópico aqui eu amo Essa história icônica Que é o lendário terremoto de Jeanette Clare Gente Isso aqui tinha que estar nos livros de história, viu Foi assim A novela em si que eu vou contar aqui Era uma novela escrita pelo Emiliano Queiroz A novela Anastácia, A Mulher Sem Destino Ela foi a quarta novela das oito da Globo Ela foi exibida entre 28 de junho e 16 de dezembro de 1967 Em 125 capítulos O que acontece? A novela, ela era uma E foi transformada em outra do nada A primeira história A concepção da novela Foi criada pelo ator Emiliano Queiroz Em uma experiência mal sucedida como autor E aí ele chamou a atenção dos executivos da Globo Pelo suposto potencial que ele tinha E também porque ele prometia uma grande história Com 100 personagens Isso é o que a gente vê hoje em dia Numa novela da Glória Pérez Hoje em dia não, né? Porque sempre teve assim Tipo novela da Glória Pérez Do Manuel Carlos Às vezes até novela do Valsir Que tem mais de 200 personagens Né? Isso a gente repara muito bem Porém o público não gostou do resultado Da novela E tudo teve que mudar as pressas Antes de um fracasso retumbante E aí O que que a Globo fez? A Globo Né? Nada da novela conseguiu ser aproveitado E o capítulo 40 da novela Porque a Globo precisou Chamar É... A Janete Kler Pra salvar a novela Porque a Janete Kler também Se você escatar O currículo da mulher Vocês vão ver Que ela emendava uma novela Atrás da outra A mulher não parava Por isso que é a maior novelista Que a gente teve aqui no Brasil E aí no capítulo 40 da novela O capítulo encerrou Com um terremoto Que matou Quase todos os personagens Da novela Restando apenas 4 E esses 4 Resultaram em uma nova história Os 4 sobreviventes Começaram uma história nova A partir desse capítulo E a Janete Tava recém estreando Como autora Na época da Globo E chamaram ela Pra essa missão E ela foi lá Matou todo mundo O que eu achei icônico E recentemente A novela Bang Bang Entrou no catálogo Do Globo Play Né? A novela Ela é de 2005 A novela era do Mário Prata Mas ele precisou Deixar a novela Entrou o Carlos Lombardi Que também foi quase O mesmo caso ali De começou um jeito A novela terminou Em outro jeito A novela virou um circo Um surco ali Só que tinha boatos De que Porque a novela sim A novela não tava dando audiência O Bang Bang no caso Tava complicado ali E quando entrou O Carlos Lombardi O Carlos Lombardi Cogitou A fazer a linha Terremoto da Janete Clare Porque a novela Se passava numa coisa Meio faroeste Ali era uma coisa Meio de época Mas era uma coisa Meio faroeste Estados Unidos Ali Então o que que ia acontecer Eles iam fazer Uma espécie Tipo de terremoto Da Janete Clare Ia matar Deus e o mundo E depois ia ter Um salto temporal Ia passar o tempo Sei lá Passar décadas ali E começar Meio que uma nova história Com os filhos De alguém que morreu Da trama ali Mas só que a Globo Falou Não meu bem Faz a novela aí Continua essa porcaria aí Não vamos meter O terremoto aqui de novo não E aí ficou por isso mesmo A Globo já enfrentou vários desafios Como incêndios que atingiram suas instalações Tanto no Rio quanto em São Paulo E dois desses desastres ocorridos Entre 1971 e 76 Se destacaram na história da emissora Devido a gravidade das consequências Em 29 de outubro de 1971 Durante a gravação do programa Moacir Frank Especial O incêndio começou a se propagar no estúdio No estúdio A do prédio da Globo No Jardim Botânico Lá no Rio E aí inicialmente a fumaça Não foi considerada uma ameaça Foi só tipo Ai uma fumacinha ali menina Deixa lá Só que aí começou a se intensificar E tudo foi isso por causa De um equipamento de ar-condicionado Que sobrecarregou E causou o início das chamas A equipe de produção foi evacuada rapidamente Evitando vítimas fatais No entanto Alguns equipamentos As fitas de programas E um depósito de cenografia Foram danificados Aí em 4 de junho de 1976 Ocorreu um incêndio de maior proporção Que quase devastou a Globo O fogo teve origem No controle mestre Responsável por manter a emissora no ar E a explosão de um computador Causou pânico entre os funcionários Que evacuaram o prédio às pressas A calamidade resultou Na perda quase total Do acervo de jornalismo do canal Incluindo os primeiros programas Do Fantástico A grande parte das novelas Da década de 60 e 70 Se perderam também nesse dia Tanto que no ano passado O Fantástico fez Um especial De 50 anos Do Fantástico E por conta desse incêndio Eles não tinham mais O primeiro programa Para mostrar ali Para mostrar Vejam como foi Que aconteceu o primeiro programa Não tinha E como a gente já está nessa era Da inteligência artificial A Globo apelou para isso Então tipo Eles pegaram Algumas pessoas Que fizeram parte Desse primeiro programa Das que estavam vivas Também né E botaram ali E botaram ali Tipo Você grava aí Fica aí no fundo azul No fundo verde Você grava aí Tua parte Tipo igual Eles pegaram O Niso Neto Que ele é filho Do Chico Niso E botaram ele ali Num fundo Parecido com o que o Chico Fez no primeiro programa E botaram o próprio Niso Neto Para falar o texto do pai Ele ficou ali falando Aí depois eles mostraram Que fizeram lá Usando a inteligência artificial Mudou o rosto Do Niso Neto Para o rosto do Chico Niso Na época Ali nos anos 70 Mudou a voz dele Para a voz do Chico Niso Também usando a inteligência artificial E recriaram esse momento E fizeram isso Com o jornalista Fizeram isso com o Ninho Mato Grosso Eles recriaram Várias coisas ali Daquela época Já que eles não tinham Os arquivos né Eles tinham Acho que roteiro Tinham as lembranças De como que foi E fizeram ali Então foi a forma Que pelo menos o Fantástico Teve de mostrar Como que foi Porém Depois desses incêndios Da década de 70 Ocorreu um recentemente Em 2022 No dia 18 de novembro De 2022 O incêndio atingiu Os estúdios Globo No Rio de Janeiro E o fogo se alastrou Em um cenário Da novela Todas as Flores Que a novela Foi um dos últimos Grandes sucessos aí Né Que era para ser Uma novela Das nove Foi rebaixada Para o streaming Foi um grande sucesso Tanto no Globoplay Quanto depois Quando foi exibida Na TV aberta E aí O que aconteceu O incêndio Pegou na fachada Da loja Rods Que era a loja Fictícia da novela E que era onde Se concentrava Grande parte das coisas Muita coisa acontecia Ali na Rods Só que era Meio que foi A fachada Da novela A fachada Da novela Ótimo A fachada Da loja Que pegou fogo Ali na cidade Sonográfica O ocorrido Ele não gerou Impacto nenhum Na novela Não gerou Impacto na produção Ninguém se machucou Não aconteceu nada De grave Foi só o cenário mesmo O interior da loja Era feito em estúdio Então ali na cidade Sonográfica Era só a parte de fora A parte de dentro Eles montavam no estúdio E fora que também tinham Cenas De outros momentos Ali da novela O que não Também Complicou em nada Na história Só que O curioso nisso É que na semana Que o incêndio aconteceu Foi logo depois De um dos blocos De capítulos da novela Porque a novela Todas as flores Era exibida Era lançado em blocos Cada semana Nas quartas-feiras Era lançado Cinco capítulos Da novela Era lançado Cinco capítulos Por semana Pra você ir assistindo E numa Desses blocos Aconteceu um incêndio Na loja mesmo Na novela Acontecia uma coisa Ali na história E a loja Hotz pegava fogo Que ocasionou Na morte De dois personagens O Raul Zito Que foi vivido Pelo Newton Bicudo E a Guiomar Que foi vivida Pela Ana Beatriz Nogueira Esses dois personagens Morriam na história E o incêndio Na cidade sonográfica Ocorreu na mesma época Que foi exibida A cena do incêndio Na novela Então foi uma coisa Bem assim Bem coincidência Mesmo Despedida de casado Seria uma novela Produzida pela Globo Em 1977 Se não fosse A censura impedindo Sua exibição Antes da estreia E é o que acontece A novela foi escrita Por Walter George Durst E a trama contava A história De um relacionamento Em crise Quando os censores Viram os 30 capítulos Que já tinham sido gravados A opinião mudou E eles E isso tudo Trouxe um prejuízo Grande De 5 milhões De cruzeiros Na época Para Globo E é o que aconteceu Com as chamadas Essa gente Que já não existe mais Só tem fragmentos Que eu citei No último vídeo Lá No último vídeo Sobre os fragmentos Das 10 Citei Nina E aí eles exibiram Um compacto Ali de Nina Para reprisar Enquanto eles Faziam uma próxima novela Para ser exibida No lugar Já que Despedida de casado Nunca mais Agora a gente Vai falar Dessa novela Da manchete Que não foi para o ar Essa eu queria muito Ter visto Mas nem foi continuado Então você não vai ver nada Aqui no caso A gente está falando De Umarajá De 1993 Da finada Teve manchete Ela contaria A vida do Fernando Collor De Melo Enquanto presidente Do Brasil Que o Collor Estava na presidência Inclusive na época Que acontecia a novela Só que a novela Ela foi proibida Pela justiça Horas Só que a novela Foi proibida Pela justiça Horas antes De estrear Né Então assim Já acabou Com a manchete Ali né A emissora Começou a divulgar A novela Ao longo de sua Programação Quando Collor Sentiu-se ofendido E entrou Com o recurso Da justiça Para impedir A estreia Alegando Que sua honra Teria sido arranhada Pela trama Que iria ao ar E que havia risco De danos Irreparáveis E aí Após vários meses E uma disputa De liminares Uma decisão judicial Favoreceu Então o presidente Que foi caçado Por impeachment E a novela Foi proibida De ir ao ar E no elenco A gente tinha A Julia Lemert Que ela viveu A jornalista Mariana Que era a protagonista Da história Tinha tudo isso lá E aí em 1999 A Folha de São Paulo Publicou uma matéria Alegando que as fitas Da novela Foram escondidas De tal modo Que nunca mais Soube-se de seu paradeiro Principalmente Após a morte De Adolfo Bloch Que era o presidente Da manchete Então não se sabe Se encontraram Até hoje Mas acho que não Ninguém nunca mais Falou disso O que você tem aí É foto Se você jogar O Marajá Manchete Na internet Você vai achar fotos Inclusive as que vocês Estão vendo aqui no vídeo Alguns trechos De chamada Que foram veiculadas Na época Mas o resto Também nunca mais Gente Essa história aqui Também é icônica Em 1994 Na novela Pátria Minha A Vera Fischer Era a protagonista Lídia E na vida real Ela era casada Com o ator Felipe Camargo Que também Estava nessa novela Os dois costumavam Chegar atrasados Nas gravações Da novela Eles brigavam Demais Dava muito problema Mesmo Tipo Era uma coisa Que chegava A ser Inconvivível Para quem estava lá E aí O autor Gilberto Braga Ele teve que Dar um jeito De tirar os dois Para não dar mais problema E aí O que ele fez Decidiu matar O personagem dos dois Por mais que A personagem da Vera Fischer Fosse importante Para a história Ele decidiu Acabar já com ela E assim Foi logo nos primeiros capítulos Tipo sei lá Capítulo 30 Não foi tipo lá Para o final Da novela Não foi para o meio Porque a novela Deve ter Acho que beirando Uns 200 capítulos Por aí Depois eu confirmo Aqui para vocês Vai aparecer na edição Mas não demorou muito Não para acontecer A morte deles E aí Mataram os dois Num incêndio Né Aí a Vera Fischer Chegou a sair da Globo Na época Chegou a falar Um monte de coisa Da Globo E ainda sobrou Ofensa para o Tarcísio Meira Que também estava Nessa novela Que era o par romântico Dela Inclusive Em Pátria Minha E ela chamou O Tarcísio Meira De velho caquético Do nada Aqui também temos agora O caso do dia Em que mataram A Maitê Proença Também na novela Né Não nessa novela Mas em outra novela É Em Cara e Coroa 1996 95 Por aí A Maitê Proença Ela vivia Uma das vilãs Da novela Né Porque Ela era vilã Junto comigo Ao Fala Bela Nessa novela E aí Pelo que eu assuntei Assim da história Ela tinha alguns problemas Com o diretor Da novela Vulgo Wolf Maia Né E aí O que que eles fizeram Num belo dia A Que é o que Aquela conta Assim né Num belo dia Ela estava lá Vendo os roteiros Assim né Vendo as falas Ali pra decorar E ela viu que Tipo Nossa Tem uma cena Que tá eu O Fala Bela E a Cristiane Torlone Que era a protagonista Da história Perto De um precipício Assim Tipo Não entendi O que que isso quer dizer Assim Não tô entendendo Que cena é essa Que apareceu aqui do nada Basicamente A cena era a morte dela Né Inventaram Da história De jogá-la Do precipício Ali Jogá-la dos quintos Do inferno Ali E matar A mulher Tipo Ela descobriu assim Do nada Tipo Nossa Engraçado Vim aqui decorar meu texto Descobri que eu morri Né E aí acabou Também a passagem Da Maite Proença Ali na novela Que foi também Conturbada Ali a história Porque a Maite Proença Depois chegou A ainda voltar Ficou onde se vai e volta Ali com a Globo Assim como a Vera Fisher Porque depois de Pátria Minha Ela saiu da Globo Mas ela voltou depois Porque aí depois Ela fez Laços de Família A Vera Fisher Ela fez algumas outras novelas Da Glória Pérez Depois também Então tipo Nos dois casos Elas continuaram ali Mesmo a Vera Fisher Tinha descido a lenha Na Globo Na época Da outra história Aqui né Mas ok Pra fechar Temos a morte De Eduardo Em Puro Amor Pra você Que é fã da novela Deve estar pensando Que morte da Eduarda Eduarda nem morre Nessa novela Calma Vou explicar A sinopse original De Puro Amor A novela de Manuel Carlos Previa a morte de Eduarda Vivida por Gabriela Duarte Com a saúde debilitada Ela se afastaria de Helena Vivida por Regina Duarte Né Para tentar um tratamento Com o Marcelo Que era o Fábio Assunção Nos Estados Unidos Antes de morrer E com medo De que Marcelinho Seu filho Fosse criada por Laura Vivida por Viviane Pasmanter Eduarda pediria Para Helena Criar seu filho Marcelo teria Uma grave depressão Pela Viu Veis E pelos problemas Da empresa da família Que passaria a ser Trocada por Léo Vivido por Murilo Benício Helena terminaria a história Sem contar a ninguém Sobre a troca de bebês Que fez na maternidade Para evitar o sofrimento De Eduarda E aí Vem as aspas Aqui agora Do Manuel Carlos Houve coerência A Maria Eduarda A Maria Eduarda De Pura Amor No caso A Eduarda Ela foi Acho que talvez Uma das primeiras Personagens que ganhou Uma onda de ódio Real Assim Na internet Numa época Que assim Nem existia tanto Internet Igual a gente tem hoje Claro que depois Teve A Camila De Laços de Família Também Do Manuel Carlos Que foi idiada A Doris De Mulheres Apaixonadas Também Do Manuel Carlos Que foi idiada Mas a Eduarda De Pura Amor Chegaram a fazer blog Eu odeio Eduarda Mandavam um e-mail Mandavam carta Para o Manuel Carlos Para matar ela Tipo Mas só que ele não quis Honrar também As sinoplas que ele fez aqui Porque no final Foi descoberto Troca de bebês Né E aí Viveram felizes Para sempre Né Teve assim Ninguém morreu não Mas A Eduarda Foi muito Hateada Na época Nossa O povo Queria a morte Da menina Mal sabiam Que o Manuel Carlos Já tinha escrito A morte dela Mas que não usou Né E esse foi o iceberg Das novelas Esse tá mais curto Né gente Porque assim Eu não sei como Ainda consegui visualização Com aquele outro Quase uma hora De vídeo Né E eu falo E esses icebergs Aqui Essas curiosidades De novela Vão intercalando Com a continuação Do arquivo especial Gente Que tá voltando Aí Né Tinha feito Uma pausa A gente tá voltando Aí logo logo Com o episódio Sobre Paulo Gracindo E teremos mais conteúdos Aqui Temos uns outros icebergs Que eu estou escrevendo Se vocês gostaram Desse vídeo Não se esqueçam De se inscreverem No canal Deixar o like De vocês Ativar o sininho Vamos ajudar a gata Aqui viu Por favor E não se esqueçam Também De me seguir No meu instagram No caso Instagram Do arquivo especial E no twitter X Tá aí O template do x Mas eu vou continuar Falando twitter Não interessa Lá que de vez em quando Eu posto thread Eu tava postando Todos os dias Mas aí Começou a surgir Algumas demandas De algumas coisas Eu Tô tentando aqui Administrar tudo Ao mesmo tempo Mas logo logo Tem mais threads Por lá também Então é isso Um beijo Pra todos vocês Até o próximo vídeo Se você quiser adquirir Axé Para todo mundo E tchau